Bom dia aventureiros e catingueiros aqui do Nordeste. Estamos aqui na fazenda Mundo Novo, monumento natural de São Francisco. Local aqui é um parque de preservação. Aqui eu já me encontro com periquitos cantando, muitas aves. Uma ótima sinalização da trilha. Você vê que aqui é mata fechada de catinga, não é como as outras trilhas. Aqui é um local realmente de preservação. Você vê que toda catinga é fechada. O pé de Mandacaru, belíssimo, o facheiro. Toda a mata preservada, esse belíssimo aí, o pé de Brauna. Ali na frente, o pé de um buzeiro, toda com a placa com nome científico, com nome popular. Um buzeiro aí carregado, verde, todo lindo. Aqui o casal que eu estou trazendo, o segundo dia aí do pacote que eles fecharam de três dias de aventura. Onde fizemos três trilhas e hoje é só fazenda Mundo Novo. Tchau. Tchau.